E aí pessoal, esse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a trocar memória do 14R052, 0552, é muito fácil, se você precisar de qualquer coisa sobre esse notebook, trocar teclado, desmontar ele inteirinho, trocar HD, SSD, tudo que você precisar, só olhar meus vídeos que tem ele aqui, ó, de resto eu vou ensinar vocês a desmontar todos os notebooks, todos que você imaginar, todos que você imaginar, eu vou desmontar eles todos, porque conforme eu faço a manutenção, já faço o vídeo, meus vídeos não são editados, são em tempo real, então, mexi, consertei, arrumei, filmei, pronto, três etapas, então vamos lá, muito fácil, ó, ele serve dois pentes de memória, muito bom, então o que acontece, você vai tirar, vamos tirar essa memória aqui, ó, destravou, destravou, ela vai pular, então, tira da tomada, tira da tomada, tá, se puder, não fica com o pé no chão não, tá, às vezes você é uma pessoa meio nervosa e meio cheia de energia, você dá uma estática na memória, tem uma em mil, de você queimar uma memória com estática, se o pessoal fala de estática, eu mexo muito, que eu saiba, eu nunca queimei uma, mas nada é impossível, então, você vai procurar a memória, de preferência, ó, essa aqui é uma memória 12.800, o que significa PC3, 12.800, 1RX8, então, se você puder pegar a mesma, as mesmas referências, 1RX8, PC3, 12.800, 12.800 significa a frequência é 1.600, se fosse 10.600, seria 1.333, isso aqui é 12.800, essa aqui é a melhor frequência que tem para essa máquina aqui, ó, do PC3, essa é a melhor, é a 12.800, que é a frequência 1.600 MHz, então, beleza, cabe dois pentes de 4, de 8, 8 e 8, dá 16 GB de memória, colocou o pente, colocou o pente, travou, travou aqui, vê se travou aqui, travou aqui, meu é fácil demais, se precisa trocar HD, tem meus vídeos aí, como trocar, colocar o SSD nessa máquina, tudo dessa máquina tem meus vídeos, é só olhar lá, beleza, só isso, ó, 2 minutos e meio, tá, para você resolver isso, ó, muito fácil.